A gente a noite andando aqui, é uma loucura. Mano! O que foi, Pedro? Você não... Joe! Você ouviu, Joe? Mano, você ouviu, você ouviu. Não, não, deixa ele vir. Não, não, deixa ele vir. Só deixa a câmera lá, Joe. Tá, tá filmando aqui, ó. Ô, Daniel, aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nação! Tamo junto. Chique 10. E aí, Nação, tudo bem? Salve, Nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Família, desde já, deixa o like, se inscreva... Deixa o like mesmo, né, Greg? Demais! Com certeza, certo? Todo YouTube tá recomendando a CBC pra quem não conhece. Deixa aqui seu comentário, deixa mesmo seu comentário, para pegar engajamento no vídeo. E, pessoal, agora se você quiser ajudar a CBC de outra maneira, saiba que o like ajuda demais. Se você quiser ajudar de outra maneira, o Pix nosso vai estar aqui embaixo. Pixcabc.com E agora, bora pro vídeo. Família, e uma super novidade aí, nova parceira da CBC, em breve vai estar aqui no colete. Estamos falando da Gimbete.com, a maior banca de aposta esportiva do Brasil. A representante da Gimbete na região é a Paula. É ela que vocês vão estar falando aqui na descrição. E assim, pessoal, mano... Cara, site 100% confiável, entendeu? Você foi lá sem burocracia nenhuma, não fica preso no aplicativo, via Pix, fácil de receber demais e pensa comigo. Não fica nenhuma comissão pra gente, é tudo seu. Ganhou, é fofo. Gimbete.com, a maior rede de apostas esportivas do Brasil, na descrição. É isso aí. Vamos que vamos, com certeza. Pessoal, e o nosso parceiro WL Tecnologia. Tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios. Pessoal, aqui na descrição, o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome, Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura Fernanda. Ela é uma curandeira da linhagem de luz, vai estar aqui na descrição, o Instagram. Vamos que vamos. Pessoal, estamos aqui com os parceiros da KBC, Daniel Firmo e Vinícius. Beleza? Guarda a música. Beleza? Como eu falo, Fernanda Ferraz. Beleza? Gleison. Chique, mano. Ou melhor, Joe. Gleison está do lado. É que o Gleison é tão bonito que a gente, né? Não tira, não tira, não tira. Não tira, não tira, não tira. Não tira, não tira, não tira. Pessoal, é nada mais justo que uma super parceria entre KBC e o canal dos nossos irmãos aqui, Aparição Paranormal. Daniel, como é que nós ficamos lá no vídeo toda semana? Graças a Deus. Não tem vídeo toda semana por causa da questão do trabalho, né? Sim, sim. Estão aí construindo o canal de pouco em pouco e estamos conseguindo crescer. Com a ajuda dos parceiros aí, estamos firmes e fortes aí. Chique, meu irmão. Família, tem uma super força pro Daniel e pro Vinícius. O canal Aparição Paranormal vai estar aqui na descrição, aqui na primeira linha, pessoal. Porque eles estão nos ajudando a proporcionar, cara. É um sonho, né, Joe? Exato. Antigo da KBC. Ó, São Paulo, como sempre, na loucura, né, mano? É, na loucura de São Paulo. Família, foi o momento mais que correto da KBC conseguir realizar uma investigação nesse local, que digamos que é um local onde tem uma história, vamos dizer, bem pesada, né, do nosso Brasil. Sim, verdade. Em especial de São Paulo. Daniel, como é o nome desse local hoje, Daniel? Hoje, esse local que nós estamos é conhecido como Parque da Juventude. Antigo complexo penitenciário do Carandiru, aqui em São Paulo. Correto. Pessoal, hoje é uma linda praça com uma super infraestrutura. Demais. Tanto de apoio, de polícia, de saúde. A gente viu como é que tá bonito as pessoas aqui se divertindo, né, famílias. Mas assim, pessoal, como a gente sempre conversa, realmente o passado, ou melhor, o passado trágico, ele ainda faz parte, a energia nesse local. Pessoal, todo mundo sabe que aqui no Carandiru, né, antigamente, aconteceu um dos maiores massacres, né, que se tem notícia aí em presídios. Mano, que ano que foi, mano? Em 1992, né? Em 1992, teve uma grande rebelião dentro do presídio aqui do complexo do Carandiru, e em especial no pavilhão, foi no pavilhão 9, né, onde os presos fizeram o motim maior, né, a rebelião maior, e teve que ter a intervenção militar, da polícia militar, né. Então, entrou e aconteceu tudo aquilo que a história já mostra, né. Foram ceifadas quantas vidas. Aqui, o que consta, 111 vítimas fatais. Família, e a partir daí que a cabeça entra, porque, assim, quem é aqui de São Paulo, quem procura conhecer a história na internet, sabe que aqui, pessoal, é um dos locais mais ricos de manifestações. Tem desde aparições, é, você, há relatos de escutar gritos, é, vários, aqui tem de tudo, de tudo. Porque o que acontece, João? É que nem a gente fala, em São Paulo a gente sabe que tem vários locais assombrados, né, como vocês já visitaram, tudo. A gente não pode esquecer que tem o Joelma, Teatro Municipal, ou entre outros. Mas eu acho que em cargas de energias negativas, eu acho que igual esse local aqui não tem, pela história dele. A gente não pode esquecer que a gente costuma falar muito de 1992, quando teve a rebelião e teve a, né, todo aquele, aquele processo. Mas, e o antes? Eu tenho relatos, assim, de pessoas que falam, que chegaram a estar presas aqui, que falam que viu o carrinho de mão andando sozinho. Tem relatos de pessoas que falam que, tinha um certo horário que passava uma pessoa dando café, escutou o carrinho passando e falando café, olhou e não tinha nada. Não, peraí, peraí, peraí. Mas você tá dizendo na época... Isso quando funcionava. Na época funcionava. Na época funcionava. Então já havia manifestações. Já havia manifestações. Interessante isso, mano. É, o que que acontece? A rebelião de 1992 foi a pior. Sim. Só que houve outras. Família, e assim, o interessante é que é normal funcionários, né? Funcionários. Assim, pessoas que vem aqui passear, pra conhecer, já aconteceu de verem vultos estranhos, vozes, pessoas em locais um pouco afastados dando tchau. Isso aí eu escutei muito. Tem até um relato muito legal, assim, do período da pandemia. Esse parque ficou fechado, não entrava ninguém. Sim, sim. Não entrava ninguém. Apenas os profissionais, né, os seguranças vão dar. E durante esse período, avistava-se muito uma mulher com quatro crianças andando aqui de madrugada. Isso aí é relato de funcionários? Isso é relato de funcionários. Olha, pessoal. De guarda que fica aqui e o guarda falou, não, a gente olhava e via a mulher andando com quatro crianças aqui. E aí passava o rádio pra um, pra outro, quando ia ver, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só que aí depois avistava novamente essa mulher andando aqui com quatro crianças. Não, e ela é um dos avistamentos. É um dos, é um dos. Porque vários funcionários, alguns que não gostam nem de falar, mas a maioria... Sim, sim. A maioria eles relatam ver pessoas com o êxito, as pessoas correndo, né? Meu Deus. Pessoal, então, a partir de agora, pessoal, a KBC e a equipe Aparição Paranormal, a gente vai passar os aparelhos e vamos aprofundar na energia e no mundo espiritual dentro do parque... Onde era o antigo complexo penitenciário do Carangiru. Pessoal, vocês estão prontos? Vamos que vamos. É, então aqui era o local onde os policiais... É, aqui é uma parte que, como teve, né? Teve a implosão, tudo, botaram pra baixo, né? Alguns pra pavilhões, tudo. Então, o que acontece? Aqui deixaram esse muro, que esse muro aqui ainda é original do Carangiru. Mas aqui, então, nós vamos estar andando aonde os guardas faziam o quê? A guarda mesmo, né? Fazia as rondas, entendeu? Então, aqui nós vamos estar passando ali numa parte mesmo da história do Carangiru viva. Vamos indo? Vamos lá. Irmão, olha isso. Fica dois? Não, não, não. Ó, tá dando, daqui eu tô vendo dando sinal. Aqui, ó. Ó, Jô. Ó, assim. Irmão. Vocês vão se surpreender com uma informação que eu vou falar pra vocês daqui. Uma teoria que eu tô tendo. Olha, irmão. Olha isso. Deixa eu ver. Olha, irmão. Olha isso. Deixa eu ver. É, irmão. É, irmão. Ó, com a dois, Jô. A dois não para aqui em cima. Não para, mano. A dois aqui em cima é algo... João, você imagina a tensão que era, né? O guarda tá andando aqui, armado, vendo toda aquela agitação. Um bom. Um bom dia. E no pavilhão não Assim, eu não sei ao certo, tá? Mas rodeava isso aqui tudinho, né? Rodeava, fazia tudo à volta aqui Só que eles deixaram assim Pro parque mesmo Só essas partes daqui Vai, você tá aqui Pedro Pedro Oi Um avinto aí Tá Por favor É... Dez passos pra trás do seu Pedro Põe uma pra mim Pagou Pagou? Fica de olho lá, mano Se acender Vai lá Entendeu, Pedro? Não Não, fica de olho nela Se acender Ó Ó O aparelho, ó Ele detectou uma presença Acompanhando a gente aqui, ó Por gentileza Por gentileza, ó Tem uma bolinha na minha frente Tem uma bolinha atrás da equipe Tinha como você relar nela pra mim, por gentileza? Vou fazer uma pergunta de uma teoria que eu estou tendo aqui Você foi um policial, é isso? Eu achei que você estava nos seguindo aqui Ou você esteve preso aqui? Pode enrelar nessa bolinha aqui na minha frente, ó Tem uma bolinha lá atrás da equipe, ó Não é uma fronte, não A gente só quer saber com quem a gente está conversando Então eu estou me sentindo aí Ficar parado aqui, né? Não dá uma 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 Fone vermelho? Não dá uma 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 É bem ali naquela repartição onde está o guarda ali Dispara o K2 Não, aqui já vem disparando E não para E tipo assim E ali Você pode ver Tem aquela Aquela parte ali Certo Que está vendo que é barrado? Dali para frente não pode continuar Eu não sei porquê Ah É barrado ali É barrado ali Então a gente já tem a descida ali Mas ali Então eu fiz o Spitball também Ah, vamos fazer aqui, né? Ah, com certeza, mano Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Nossa O Daniel falou Aqui, olha O K2 já chega nesse ponto aqui Explode, mano Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Boa noite Ah, boa tarde Sou Oi Bom, eu vou me apresentar aqui pra você Meu nome é Gleice Aqui, tá? Falou alguma coisa Você falou Gleice, falou alguma coisa Você vai ver o Daniel ia falar? É João João, não foi isso? Falou meu nome é Gleice, falou João Foi isso mesmo Tá, tudo bem Realmente o João está aqui com a gente Pedro Aqui tá o Daniel Vinícius Gostaria de saber se você era Algum dos guardas aqui da Da muralha Ou se você era algum detento Guarda Não, detento Detento Falou disso mesmo Era preso? Detento Você era algum guarda aqui da muralha Ou algum detento? O que que mais tinha aqui nesse local? Quando estava funcionando? Desculpa Calma aí, Gleice Calma aí, Gleice Chega perto aqui Tá falando as coisas Não, falou Você pode ser mais claro aqui com a gente? Acontecia muita coisa ruim aqui nesse local? O que que você fazia aqui, ó? Qual era a sua função aqui dentro? Qual era a sua função aqui dentro? Eu acho que você poderia ser um pouco mais crucivo aqui do nós Eu acho que está aqui Como foi que você veio parar aqui? Você lembra? É sim Lembro sim Mano, esse aqui falou Jogaram fora Fora ou fogo? Eu coloquei uma bolinha ali também Eu vi Então por gentileza Vai até ali pra mim, por favor Toca nela pra mim Aí a gente desce E a gente vai continuar lá pra baixo Gente, licença É uma pergunta Quem que aquelas pessoas Aquela pessoa Que eu vi no meio Dos escombros ali Aonde? Que? Pegou na foto, Pedro? Não, eu vi Pegou na foto? Tô tirando a foto Vê se eu pego Quem que é? Falei aquelas, mas é aquela Uma pessoa só E eu posso Dizer É que tá muito longe já Mas uma pessoa passou aqui E o animal que tava junto com ela Percebeu a presença O cachorro tava junto com ela Tava carregando o cachorro O cachorro começou A olhar pra aquela região ali Gente, você viu ele por onde? Não, aqui ó Não, você viu ele por onde? Ele tá pro lado de dentro Do lado do carro? Não, ele tá no meio dos escombros ali, ó Tá dentro daquela passarela de madeira ali, ó É, animal é Eu Até que o cara tá muito longe Aonde que você viu? O que? Gente, eu vi de novo ali Aonde você viu? Não, eu vi aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Agora Aqui na frente Eu vi o pé da pessoa passando ali, ó Não, é sério mesmo Não, eu não tô de brincadeira O cachorro... Ah, cara Pô, o cara passou e foi pra lá Ele parou aqui, ó O cara parou aqui, ó É você que tá ali? Daniel É Ó O que que você tá fazendo ali ainda? Eu vi, eu vi Você falou, eu vi passar aqui, ó Tô falando, gente Tá vendo essas arvorezinhas aqui, ó Passou ali Ali? Não tem cadeira O cara... Não tem ninguém Não tem Não, porque o cachorro precedeu, mano O cara tava passeando com o cachorro dele O cachorro começou... O cachorro parou aqui, ó Trafou aqui Podemos descer até lá? Faz o seguinte, ó Se materializa pra gente aqui também O Pedro te viu Chega de ficar pertinho aqui, mano Senão não vai pegar o áudio Ficadão... Já vou aqui, ó Usa sua energia Se materializa pra gente aqui, ó Ó, grito, mano Polícia Falou isso Ó Ó, mantém a calma Calma, meu Pedro Que isso que você está passando Não tá acontecendo mais, tá? O que que tá acontecendo com você agora? Você tá correndo pra onde? Mano No porão Não foi isso que eu tô falando? Repete pra mim Você tá correndo pra onde? Espera um pouco Vamos conversar O que que tá acontecendo? Mano, o Speedport tá só dando grito, mano Cara Só grito, mano Você tá vendo alguma rebelião agora? O que que é que tá acontecendo? Vocês estão em quantos aqui? Não sei Depois você olha lá Parece que foi batido de cela É batido de cela Batendo a cela Deu até um eco Tem quantos espírito aqui junto com você? Pavilhão Pavilhão? Pavilhão? Pavilhões, isso Nossa, arrepiou, cara Ó, gente, ó Pedro O que foi? O que foi? A bolinha, Pedro A bolinha A bolinha Você viu? Mano Então, quer dizer que Junto com vocês Pavilhão O que que tá acontecendo no pavilhão? Tá virado? Mano, essa voz do ar chegou e ficou, hein? Virou o pavilhão? É isso? Você quer indicar um local pra nós irmos? Sim Qual o pavilhão seria? Qual o pavilhão que você quer que a gente vá? Eu entendi o meio Fala o número dele pra mim Qual? Ah Ó Mano Você quer que a gente vá? Mano Ele tá revivendo Não Ele tá falando o local que ele tava, mano Por isso que ele não tá falando o que a gente tá querendo ouvir É Então vamos mudar a pergunta Qual o pavilhão que ele estava? É Isso Repete novamente Qual o pavilhão que você estava? A dois não param, mano Qual é o seu pavilhão? Ó Tá parado aqui, ó E eu me deixar Mano O ponto é esse aqui também É esse ponto que não Iam me matar, né? Iam me matar Iam me matar Iam me matar Vai escurecendo Vai ficando Sim Eu vou te mostrar exatamente onde ouve Depois eu acho que eu vi de novo Mas não tenho certeza O segundo guarda Ele tava conversando com nós Ele falou que aqui era o banho de sol dele Tá vendo? Esse espaço O banho de sol e aqui As novas células Esse é o novo pavilhão aqui Só que um mês depois perdeu aquele Mas aí estourou a rebelião Aí tipo Então isso tá desde 92 paradas Tá desde aquela Ó E vamos Vou confirmar o que o Daniel falou Tinha bastante populares andando aqui Vai escurecendo, né pessoal? Tá baixo do meu Tá baixo do meu Tá baixo do meu A verdade que a noite nem eu venho aqui Não De observação Teve uma vez que eu vim aqui Só eu e minha esposa Pra gravar aqui O Vinícius também não deu pra vir Caralho A gente a noite andando aqui É loucura Mano O que foi, Pedro? Você não... Joe Você ouviu o Joe fala Mano 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 João, João Mano, você ouviu Você ouviu Uma voz aqui atrás Foi Mano Mano Joe Joe Falou o que eu tô... Eu não sei, cara Foi uma voz grossa, mano Mano Gente, gente Mano Inocente Inocente, irmão Joe Falou, você ouviu, Joe Você tava atrás de mim, Joe Você tava atrás de mim, Joe Mano Mano Falou o que? Inocente Foi uma voz grossa, mano Nesse pedaço aqui, ó Pedro, chega aqui, tenta a comunicação, vai Se comunica, irmão Fala pra gente o que você acha O que você sente Ó Vou botar mais bolinha Que eu não lembro do outro exato É por aqui, ó Um pedaço aqui, daqui, daqui Dá o que? Vamos perto, tá bom? Você falou a palavra inocente Em qual sentido? Dá senso aqui Vai, por favor Se manifesta na bolinha Ó Eu não Eu não consigo ter certeza de tudo Mas eu tenho quase a certeza Que pegou na câmera do Joe E agora Se manifestando na bolinha Qualquer uma das duas Você vai só Dar essa certeza Dar esse firmamento De que Eu e o Joe Não estamos loucos Cara, se vocês estivessem atrás da gente Vocês tinham ouvido junto Falou inocente? Inocente Pode ser outra palavra Mas eu acho muito difícil Joe, você acha que é o que? Mano, eu só escutei tipo assim Um muro bem Tipo aquela voz grossa Que tava perto deles lá Eu tava mais Eu tava mais pra trás Eu sei que eu escutei, mano A câmera pegou alguma coisa aqui Você falou que foi isso Inocente Inocente? Inocente Ah, beleza Tô vendo aqui, tô pegando Eu sei que... Eu sei... Eu sei... Eu sei... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é roupa Tá amarradinho, mais estranho Nossa, pior, vai lá? Vai lá, João Tá mesmo, concreto Vai estar amarrada? Ó Estão passeando por aqui, ó Vem até nós, vamos conversar aqui, ó Onde você viu, Vinicius? Passando ali, entre uma coluna e a outra ali Só que passou entre uma coluna e a outra e sumiu Tá, na onde, Vinicius? Bem aqui, ó Foi pra onde? Foi pra cá Foi pra cá, Pedro, vai com ele Você não tá louco, irmão Tem bulto passando aqui o tempo todo Tô desde lá de cima avisando vocês Tô, tudo tranquilo Pode vir, Vinicius Aonde? Vem aqui, Vinicius Vem aqui, Vinicius Vem aqui, Vinicius Vem aqui, Vinicius Viu uma coisa passando aqui, assim, ó Uma coisa preta, assim, ela tá passando Vamos lá O que eu vi lá em cima Passava no meio dessas pilastras aqui, tá vendo? É, tipo, no meio das pilastras Passa no meio das pilastras Nossa, mano Não aparece o corpo inteiro Eu não sei se não quer ser mostrado Não sei se não quer aparecer Mas é aqui, ó Só por trás, né? Escondido, entendeu? E você vê, ó Não tem vento aqui pra mexer as coisas Pessoas que não vieram aqui tem que vir Vamos lá Isso aqui é... É um portal pra outra... Dimensão, isso aqui Vinicius Vou lá perto deles, lá Bora Lá perto do... É, um dos... Da equipe, né? Fique sozinho, não Não, eu vim por aqui Porque como você viu que veio pra cá Uhum Eu vim por aqui Não, hein? O que é esse barulho? Que isso, mano? Tá vendo esse barulhinho? É barulho de madeira sendo pisado, gente Não, não Não, não Corta-brilha fechando É, tá aí É, tá aqui Não, não, não Não é som de madeira Som de madeira diferente Isso é como se fosse alguma coisa Se mexendo Daí é uma porta-brilha fechando Pô, é madeira, mano Não, tipo, sabe, dobradiça Mano, esse jeito gritando é pessoa minha Pera aí Ah, mano, aqui tudo é suspeito, né, mano? Não tem como se afirmar Não tem como se afirmar, irmão Olha, mano, esse barulho que a gente ouviu agora Tá muito problema Você tá andando aqui, cadê o barulho? É isso que eu tô falando, mano Acabou de fazer Tô filmando, Joe? Tô, tô filmando Ó, você falou cadê o barulho da maior estrada lá, ó Tô, mano Cara A bolinha acendeu, a bolinha acendeu Ó, a bolinha acendeu Tá, continua Todo mundo parado Todo mundo parado, ó Os meninos, ó Estão escutando barulhos diversos aqui Aí, ó Obrigado A outra A outra Não, esqueci do Pedro Suço Foi você que falou agora? Tá Então vamos começar A gente vai pegar o outro aparelho, ó Nós vamos conversar com você Pedro, o Josenir, o Gleison, eu, o Vinicius e o Daniel O Daniel O Daniel já veio aqui uma vez Você conhece ele? Ela na bolinha pra mim A nossa presença aqui Você tá vendo como um afronte? Meu tio percebeu Tem gente andando aqui, ó Tá, eu vi também Você viu também, né? Tem gente andando aqui no meio do mato Tá Mas não, não, deixa ele vir Não, 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 deixa ele vir Só deixa a câmera lá, João Tá, eu tô filmando aqui, ó Tá Ô, Daniel Aqui, ó A aceleração Ó Ó Nós vamos pegar o outro aparelho, ó Pode chegar aqui, ó A gente vai comunicar com você, tá? Estamos só nós aqui, ó Você vai poder nos contar um pouquinho da sua história Olha lá, ó, ó, ó Mano, mano O barulho e a bolinha Quer fazer uma sucessão, mano? Speedbox, né? Mano, Daniel Tá chegando mais aqui Vamos fazer o Speedbox, mano? Vamos, mano Meninos, ó Estão escutando barulhos diversos aqui Aí, ó Obrigado A outra, não Escrevamos o do Pedro Suço Foi você que falou agora? Tá Então, vamos A gente vai pegar o outro aparelho, ó Nós vamos conversar com você Pedro Josenir O Gleison Eu, o Vinicius E o Daniel O Daniel já veio aqui uma vez Você conhece ele? Ela na bolinha pra mim A nossa presença aqui Você tá vendo como um afronte? Meu tio percebeu Tem gente no meio do mato Tá, eu vi também Você viu também, né? Tem gente no meio do mato Tá Mas não, não, deixa ele vir Não, 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 deixa ele vir Só deixa a câmera lá, João Tá, eu tô filmando aqui, ó Tá Ô, o Daniel Aqui, ó A aceleração Mas não, 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 deixa ele vir Não, 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 deixa ele vir Deixa ele vir pra ele Só deixa a câmera lá, João Tá, eu tô filmando aqui, ó Ô, o Daniel Aqui, ó A aceleração corner Ai, p**** Ai, p**** Ai, p**** Ai, p**** Deixem Vão Estão, estão ali Morreu um Morreu um Morreu, morreu um? Morreu um naonde? Hã? E o Cristo? Rua! E você é partilho! E você é partilho! São... São... Alguns espíritos aqui? Muito rancoroso? Não se vi... Se vi... Se vi... Quantas pessoas morreram aqui dentro? Jesus! Mano, mano... Ele falou assim, eu encontrei com Jesus! Não acha isso? Eu encontrei com Jesus! Vamos lá! De assassinato! Vamos lá! A gente está conversando... A gente está conversando com o detento ou com o funcionário? Um preso! Um preso! Qual que é a matrícula desse preso? 10-9 Eu não entendi se é 10-9 ou 9 Você no final foi 9 Você especificamente Qual foi o seu registro? Não, sim Você pegou, está enquadrado em qual artigo? Mais geralmente Foi João Não, pode só eu passar o outro, eu vou passar o outro Se tiver alguém Detente Detente Vai participar conosco Quer participar conosco? Tá Que bom Ah, eu vi você passar aqui Tem três Tem três Tem muito mais de três Ah, então você não está contando os funcionários Caramba, cara, que da hora Mais rápido Mais rápido O que foi? Chegue, chegue, chegue Foi, irmão Pode puxar a comunicação, pergunte quem tá aqui Aqui? Cheguei Nossa, arrepiou eu Mano Pegou ali, ele veio pra cá Você viu? Pegou ele ali, depois pegou aqui Quem que é você que tá ali? Cela Tá, você tá dentro da cela? Tudo bem Tem quantos presos junto com você aí? Aqui seria uma solitária? Você não tem vontade de ir embora daqui, não? Ah, então Termina a frase O que que tem? Se quiser Você pode acompanhar Você pode acompanhar Não Ó Ó Você pode acompanhar Não é pra acompanhar ninguém, tá? Não, Gleito Ela quer que acompanhe ela Oi É o espírito, no caso Tá Quem que é pra te acompanhar? Ela é o... É a pessoa que me falou inocente? Vou perguntar novamente pra você Quarenta Quarenta? Quarenta? Quarenta Quarenta o quê? O que que é? A quantidade de anos da sua pena? Quarenta? Vai embora daqui Hoje você vê aqui Já não é mais Aquele local Aonde você viveu? Aonde você viveu? Eu estou perto Eu estou perto Eu estou perto Era um ML, mano Falou Mãe Mãe? Mãe Fala pra ele passar uma mensagem pra mãe dele Eu era tão feliz É Ó, que empiado, cara Ó Meu amigo Não estamos aqui pra te julgar, não Passa a mensagem pra sua mãe Mas fala o seu nome e o nome dela Não vai dar uma senhora de idade Eu acho que dá sim, cara Pode passar o seu recado pra sua mãe Não, eu já falei pra você Uma ajuda Bom, estamos aqui Família Bem exatamente no Onde houve o massacre de 92 Vocês podem Algum Detento Pode vir aqui conversar comigo Pode vir aqui conversar comigo aqui Ou qualquer um Dos presos Que moraram nesse Pavilhão Você pode chegar aqui Perto da gente E contar um pouco da sua história Vamos lá Quem que é você? Conta pra mim O que que aconteceu com você? O que que você é? Quem que você é? Falou pra mim Ele pediu pra nós sair Já sai Em que ano você está? É, meu amigo Pode vir aqui falar comigo Aquela bolinha já acendeu Ele tinha apagado Acendeu? Acendeu Essa aqui já tinha apagado Pergunto quem que é ele Quem que é você que está ali na bolinha? Onda Olha lá pra você ver Isso, muito obrigado Você acendeu ela Agora por gentileza Diga o seu nome A luzinha Você não precisa ter medo da gente Que Os dias de terror Seu já acabaram De vocês, né? No caso Muito obrigado Que você encostar na bolinha ali Você pode até jogar ela pra cá Pra nós Você quer empurrar a bolinha? Fique à vontade Fica bom aqui pra você ver Ele também está forte aqui Esse pedaço aqui Você ficava em qual raio? O que você falou? Será que eu quero ajuda? Não sei, mano Ó, estamos aqui no ponto-chave Onde a energia aqui é muito pesada Vamos conversar Mais uma vez Não estamos aqui pra te julgar Estamos aqui para conversar E pegar uma possível mensagem sua Você está tendo uma oportunidade De contar O que houve Com você Que a gente não sabe Se é o decorrer Daquela rebelião Ou se de outras Mas houve alguma coisa Com você aqui? Ele acabou Se aconteceu Mano, parece que o parque acabou Se aconteceu alguma coisa Com você aqui Fala aqui pra nós O que que foi? Você está gostando De como está Esse local agora? Eu estou 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 Isso mesmo Isso mesmo Agora hoje Já não é mais A penitenciária Que você Ficava Hoje é um parque Você consegue ver Como é que está hoje? Ou ainda você vive Naquela Naquele inferno de prisão Olha o pessoal Incrível né De uma bolinha De se acender Aquela hora Se fez presente Gleice Sim É verdade Ele está concentrando Tentamente Para responder Agora O que você gosta Olha Olha Você já não faz Mais parte Desse mundo Você já passou Para outro lado Hoje você pode ter O seu descanso Eterno Qual o sentimento Que você guarda Desse local Você tem Diferente Diferente das outras pessoas Você era jovem Que eu sou o começo Como é isso? Fisicotor? Pedro Opa Opa O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Você tinha Você tinha quantos anos? Ou você tem? Porque você está ainda Revivendo Quantos anos você tem? 2 anos 21? Isso mesmo. Você é uma pessoa bem nova, sabia? O que que você acha que faltou fazer em vida? O que que te faltou em vida? Bom, estou com uma dor de cabeça forte. Olha só. Você quer dar uma mensagem final para a gente? Tô. É, Richard. Você pode falar o que você quiser. Sem problema nenhum. Fale o que você quer. Estamos indo embora, tá? Vocês não precisam ficar mais aqui. As suas histórias e as suas pendências já estão pagas? Podem procurar os mentores e seguir o seu caminho na luz. Tudo bem? Tudo bem? Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.